Policiais deram conselho ao filho que bateu na mãe. Onde é que ele tá? Ele tá dormindo. Dormindo? Eram umas 10, 11 horas da manhã. Da manhã. Ele tá dormindo? Onde é que ele tá dormindo? Tá ali no quarto dele ali? Posso? Aí nós falamos assim. Posso dar o conselho? Não, vamos lá conversar com ele. Aí eu falei pra ela, porque mãe é mãe, irmão. Mãe é mãe. Aí eu falei assim, olha, pro conselho ser efetivo assim, pra ele, né, pra ele ter alguma efetividade. Eficaz. É, pra ser mais eficaz, a senhora não pode ver. Tem que ser só nós, eu, meu parceiro e ele. Aí trancamos a viatura, que a gente nem podia fazer isso. Trancamos a viatura, deixamos lá, só tomar conta da viatura? Pra deixar ela lá fora, né? Não, só olha aqui pra ele, olha. Aí entramos, aí entramos. Abrimos, onde que é o quarto aqui? Dormindo. O quarto dele era assim, tipo assim, a casa dela ficava do lado, ela fez um quartinho pra ele ser parado. Acho que ele já pediu pra... Olha, tinha até um quartinho. É, um quartinho só dele. Uma mamata. É, uma batinha, né, meu, gotosinho. Aí entramos, ele tava lá dormindo, né, meu? Ah, soninho bom. Parecia um bebezinho. Nós já entramos, fechamos a porta. Aí já rolou aquele tapão na cara. De cima pra baixo. É que isso é bom, né, meu? Que até a gravidade ajuda, né, mano? Na cara dele. Aí falei, acorda, vagabundo. Acorda, que agora você vai aprender a bater na sua mãe. Ô, senhor, pelo amor de Deus, não. Aí já começou. Pau, pau, pau nele, pau. E aí, couro, couro. Aí teve uma hora que ele fingiu um desmaio, né? Ele ficou fingindo. Pode ir sem parar, velho. Vou fingir que eu desmaiei, né, mano? Foi brincar, dá um boi, né, mano? Aí eu falei pro meu parceiro, pera um pouquinho. Aí abri a porta e ela falou, senhor, só uma mão de água pra mim, por favor. Ela pegou, acho que pensou, eles vão benzer a água, né? Fazer a água benta, né? Pra dar um conselho pra ele. Aí jogamos na cara dele e falei, acorda, vagabundo. Acorda que o pau não acabou ainda, não. Aí couro. Aí a casa dela era aquele piso, sabe aquele cimento queimado? Sei, sei. Fica bem vermelhinho, né, mano? Aí você joga água naquele ali, aquele vira um sabão. Aí nós ficamos jogando ele pra lá e pra cá. Jogava lá, ele batia a cabeça lá, jogava pra cá. Aí quando terminamos aí, pegamos um rodo, né, um pano, agora você seca a casa. Foi um trabalhinho assim nos 40 minutos, entendeu? Ele secou a casa, nós demos aquela arrumada no cabelo dele. Agora nós vamos chamar a sua mãe e você vai trocar ideia com ela, beleza? Se você falar que você apanhou aqui, nós vamos fechar a porta e o couro vai continuar. Não, senhor, pelo amor de Deus. Aí chamou a mãe e falou, senhora, faz favor. Nós conversamos com o filho da senhora aqui, ele falou que nunca mais isso vai acontecer. Ela não é, rapaz. Eu esqueci o nome dele. Não, não. Mãe, eu prometo pra senhora que eu nunca mais vou bater na senhora. Aí começou a chorar a mãe, né? Ô, filho, eu te amo tanto. Aí ficou aquela cena com o momento, né, irmão? Mas a gente não se comove com porra nenhuma, a gente não se comoveu com nada. A gente queria mais era bater. Aí, beleza. Aí, falou lá pra... Vamos embora. Montamos a viatura, né? Esse daí mereceu o pau, né, meu? Vamos embora. Passou, meu. Uns meses, mais ou menos. A gente patrulhava sempre aquela área. Aquela área. A PM, ela tem um, assim, um SIP, né? É um SIP que a gente chama, né? É uma área que fixa pra viatura. Aí nós estávamos patrulhando a senhora. De novo? É. Aí eu olhei pra ela e falou aquela senhora. Vamos perguntar pra ela, né? Vamos ver qual ela quer, né? É, vamos ver se... A gente já estava querendo dar outro coro nele, né, meu? Já estava lá. Não tinha batido em ninguém naquele dia. Não tinha batido em ninguém, meu irmão. Tá um dia monótono. Um dia monótono, né, meu? Aí eu falo... Paramos, vamos. O senhor, tudo bem? Nossa, que bom encontrar vocês. Já falei pro parceiro aí, ó. Falei pra você. Que bom encontrar vocês, meu irmão. Olha, quero agradecer vocês. Meu filho, depois que vocês deram conversado com ele, ficou um amor. Até pra igreja tá indo. Aleluia! 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 Aleluia!